E aí galera sejam bem-vindos aqui é o Procops galera o vídeo de hoje é o primeiro vídeo né de Vários que vão sair aí sobre as mecânicas e as builds para fazer speedrun na terra de cego né ou hit kill em cada boys Vai ser um vídeo para cada hit kill tá porque são vários builds diferentes visões diferentes que vocês vão ter que ver para poder saber o que fazer É e esse vídeo é o primeiro passo de tudo tá sem o conteúdo desse vídeo vocês não conseguem fazer o hit kill tá no primeiro boys Esse vídeo aqui é para mostrar para vocês como conseguir a escorpião nível 30 que é o primeiro de tudo Ah vamos começar a speed galera vamos formar um time aqui alguém tem escorpião nível 30 não então não vai dar para começar um speed Primeiro tá primeira coisa você vem aqui com seu personagem principal no vendedor aqui né qualquer vendedor Você de preferência compre um item nomeado tá você compre aí sei lá uns 5 ou 10 itens nomeados e coloque no baú Tá você joga em um baú esses itens nomeados ó eu comprei várias é glorioso ó tá deslumbre glorioso e vou jogar no baú Pronto joguei lá no baú tem outra aqui joguei lá no baú porque porque o personagem que vai fazer escorpião nível 30 vai precisar de dinheiro né Porque claro quando a gente começa o jogo a gente começa sem dinheiro nenhum então vou mostrar para vocês o passo a passo de como criar esse personagem como fazer ele pegar esse escorpião bora lá Primeiro estamos aqui na tela né primeiro não segundo estamos aqui na tela inicial né no lobby né esse que é o lobby do jogo e a gente vai criar um novo agente Na criação do novo agente você vai escolher campanha principal não escolha nova york tá porque em nova york você já vai estar no nível 31 Tá e aqui em Washington você vai estar no nível 30 você claro vai começar nível 1 mas a gente vai fazer um upgrade para o nível 30 que eu creio que eu creio não o upgrade É parece que já está liberado não importa se você tem um passo da temporada não você vai criar um personagem aleatoriamente aqui porque ele só vai servir para isso tá Continuar e confirmar personagem é claro você vai ter que passar essa introdução tá eu vou pular aqui a introdução porque ele é irrelevante isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah galera, chegando aqui na base de operações, nós vamos aqui falar com o Manny Ortega. Depois que falar com o Manny Ortega, vamos liberar uma habilidade e aí sim a gente vai para o nível 30. Pronto, segunda parte no caso concluída, agora ele vai mandar você ir para o teatro, não precisa ir para o teatro, você vem aqui em loja, vai no menu loja e vai aqui complementos, vai passando para o lado e aqui reforço nível 30. É esse que você vai adquirir agora, eu já recomendo logo no começo, você vai fazer o que? Essa 12 que você tem na mão, você vai guardar no baú, porque ela também vai ser útil para em uma das builds da Speed, você compra aqui qualquer arma, mesmo que você não tenha dinheiro, lembre-se que você está com as armas lá nomeadas no baú que você comprou exclusivamente para vender. Ok, vou pegar só uma, vou vender, já tenho dinheiro para comprar outra arma aqui, vou comprar essa SM, vou botar aqui e guardar 12 no baú. Pronto, 12 guardado no baú, tá? Loja, complementos, nível 30, reforçar a personagem, blá 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 blá, seu personagem vai direto para o nível 30 e vai chegar aos patas negras. Então, reforçar, pronto, chegamos ao nível 30, pontuação 500, mas é nível 30, porque nós já estamos com as patas negras no mundo aberto, olha aí, patas negras já. Tá, então, estamos no nível 30, agora que a gente vai fazer, tá, a última parte da mecânica, vamos, primeiramente, né, comprar aqui, comprar não, pegar as nomeadas para vender elas e ter dinheiro para comprar o diagrama, ó, pegando elas aqui e agora eu vou vender tudo. Pronto, já tenho 4 mil de dinheiro ali, vou pegar a escorpião nível 30, ou nível 40, tá, eu deixei uma escorpião no meu baú aqui, ó, escorpião, tirem o ícone de marcação, tá, como favoritos, ó, tirem o ícone, botei no meu inventário, tá aqui, ó, escorpião no inventário. Eu vou agora na Ináia, na Ináia, eu vou comprar aqui, ó, esses, esses dois aqui, ó, diagramas, né, recursos, é, vem aqui na mesa, armas, diamantes de exóticos, tá, aí vocês vão na escorpião, cadê, diamantes não, vocês vão logo lá no último ali, escorpião, tá aqui, você tem que ter uma escorpião, tá, é, e lembrando, você tem que ter uma peça de diamante, né, hoje é quase importante, impossível você não ter um diamante, né, então, é, vamos comprar aqui, ó, o recurso compartilhado, tá, é bom, por quê? Porque vai compartilhar os recursos que seu primeiro personagem tem, caso esse daqui tenha zero de recurso, você não vai ter nem isso pra poder, ó, esses recursos aqui, ó, titânio, aço, componentes estruturais, componentes exóticos, tá, então, compre o recurso compartilhar também, agora que eu lembrei, dinheiro, precisa de mil, né, eu tenho quatro mil, então, tá aí, anexar escorpião, criar escorpião, pronto, agora minha escorpião de nível 40 foi pra pontuação, né, tá, que, é, que antigamente era pontuação, não existia nível 40, é, mas essa pontuação quer dizer que é nível 30, 30, então, pronto, já criada a escorpião nível 30, bote ela de novo no baú, 502 aqui, ó, agora vai no personagem principal, tá, voltamos aqui no personagem principal, tá, nível 40 e tudo, é, vamos pegar a escorpião agora no baú, cadê a escorpião, ela tá lá embaixo, né, porque ela tá nível 30, tá aqui, ó, eu já tinha feito isso com outra, tá, eu já tinha feito isso com outra, não, eu já tinha uma escorpião, tá, mas eu montei, fiz uma aqui só pra mostrar pra vocês, tá aqui, ó, escorpião nível 30, ah, Procops, por que precisa da escorpião nível 30? Porque, galera, vou pegar pra, vou pegar aqui ela pra vocês verem, ó, vou pegar uma pra vocês verem aqui, vou botar uma escorpião, tá, normal, Então, galera, vou mostrar pra vocês aqui, tá, o porquê precisa da escorpião nível 30, tá, é, pro boomer, pra dar o hit kill no boomer, porque o NPC, quem tá com a escorpião lá, vai ter, vai tá com o set do patriota de aparelho, é, quem tá com esse set, além de ter que buffar o patriota, tá, no inimigo vermelho, vai ter que buffar os sete tiros da escorpião, tá, e eu vou mostrar pra vocês aqui o porquê precisa da nível 30, ó, eu tô com a escorpião nível 40 aqui, tá, É, deixa eu matar essa placa logo aqui, olha a diferença de dano, 5, 5 tiros eu matei a placa, tá, eu preciso aplicar 7 tiros, às vezes até mais, porque eu preciso aplicar a bandeira vermelha do patriota, tá, então, é por isso que eu uso, é por isso que eu não, né, é por isso que é obrigatório usar a escorpião nível 30, não é eu uso, é porque tem que ser a escorpião nível 30, tá, agora eu vou mostrar a diferença da escorpião nível 30, ó, quantos tiros eu vou conseguir causar, ó, 3, 4, 5, 6, 7, pronto, apliquei o sétimo tiro, o sétimo tiro, ele vai dar 20% de dano, tá, a mais, isso é que é dano multiplicativo, é, naquele, em cima daquele NPC, ou seja, o cara que vai dar o tirão, que não sou eu, tá, que tô com a escorpião, por exemplo, eu tô com a build pra buffar o NPC, não sou eu que vou dar o tiro, tá, o outro cara que vai tá de dilema lá, é que ele vai dar o tiro, então, você que tá com a função de usar a escorpião nível 30, você tem que aplicar os 7 tiros no NPC vermelho, que vai ser uma sniper lá, tem que ser na sniper, é, e ela não pode morrer, tá, então é por isso que precisa da escorpião nível 30, vocês tão vendo aí, ó, apliquei os 7 tiros, ele chegou na metade da vida, e detalhe, tá, eu tô sozinho, sozinho, o NPC tem menos vida, tá lá, com 8 plays na palha, o NPC vai ter mais vida, eu vou conseguir aplicar até mais tiros, até bater a bandeira do patriota, tá, que lá você vai tá, o cara que vai tá de escorpião vai ter de patriota, vai tá de patriota, então é isso, ó, por isso que precisa, ó, 7 tiros, ainda não morreu, eu consigo aplicar duas vezes o buff sem matar o NPC, tá, é por isso que precisa aí, da escorpião nível 30, olha a diferença de dano de uma pra outra, ó, essa é nível 40 e essa é nível 30, ó, 119, 564, tá, então, sem o conteúdo desse vídeo, vocês não vão conseguir dar o hit kill no boomer, tá, por causa dos buffs da escorpião, e claro que se vocês quiserem fazer speed, vocês quiserem fazer o mais rápido possível, vocês tem que dar o hit kill no boomer, tá, então tá aí galera, esse é um vídeozinho curto e rápido, só pra mostrar pra vocês o primeiro passo de tudo, antes de começar tudo das speeds, é conseguir uma escorpião nível 30, e vocês viram como é rápido e fácil conseguir, tá, então é isso galera, muito obrigado aí, não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever, e não percam, tá, que eu vou postar aqui todos os vídeos, é, de cada boss, a mecânica e build, tá, de toda a speed, terra de cego, tá, futuramente, claro, também a cavalo de ferro, mas por enquanto nós estamos focando na terra de cego, hit kill em todos os bosses, então, muito obrigado por ficando por aqui e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!